No Brightop é assim, fácil de comprar, fácil de pagar, confira! Lavadora de alta pressão Eletroplast, R$ 299,00! Teleavogatex 4mm, R$ 10,90! Caixa d'água 500 litros, R$ 149,90! Furadeira BR Motors, R$ 59,90! Fácil, fácil, tudo em 10 vezes sem juros nos cartões ou em 18 vezes no crediário próprio! Brightop, materiais de construção, máquinas e ferramentas! Eletroplast, R$ 15,90!